Olá a todos, estou aqui fazendo um tutorial para como executar a apresentação, tendo em vista que existe um vídeo. Se você abrir a apresentação, ele aparece aqui o slide do vídeo, porém o vídeo não executa. Para que execute esse vídeo, é necessário que esteja a internet acessada, já que eu coloquei um link de acesso ao vídeo aqui através do YouTube. Eu poderia ter colocado o vídeo inserido diretamente na apresentação, porém, o que ia acontecer? A apresentação ficou com 200 megabytes de tamanho, então ficou grande demais, ficou pesado. Dei preferência ao acesso à internet, já que lá na oficina em que eu vou apresentar tem esse acesso. Caso vocês queiram o arquivo, eu passo para vocês o arquivo dos dois vídeos. Bom, aqui você repara que vai passar a apresentação sem nenhuma atividade aqui quando se relaciona ao vídeo, mas quando eu clico nesse ícone aqui, que é o ícone de executar a apresentação, antigamente o F5, não sei, agora utilizo direto aquele ícone ali, ele vai abrir o vídeo ou qualquer outro slide como forma de apresentação e aí já automaticamente ele navega e vai lá na página curso de GeoGebra, é só você clicar aqui e você verá a execução do vídeo caso a internet seja boa, se a internet for de baixa qualidade, realmente você não vai conseguir ver esse vídeo. É só um tutorial aí que os participantes estavam com uma dificuldade para a execução desse vídeo aí. O curso de GeoGebra. Ok, pode ir. GeoGebra é um programa livre e multiplataforma de matemática. Quem quiser, vou só postar dúvida aí para mim. Um abração.